Música Terminou em confusão A solução Pra confundir o coração Jair então Render pra vida a ilusão Agora Deus, Ana Maria Pessoa forte para o amor Você é Santa Maria E na terra o seu amor Ana Maria O meu veria Dar outro beijo Dar o meu desejo Ai, o meu veria Tanta Maria Tanta alegria O meu veria Beijar a sua boca Sentei você O meu veria Beijar a sua boca Sentei você Música Eu tenho um beijo Eu tenho um beijo Eu vencei a Ana Maria Na causa disso A casa entrava com a fria Ana Maria E a dona não sabia Mas quem diria Acabou em dizer Foi sem querer Terminou em confusão A solução Eu confundi o coração Jair então Render pra vida a ilusão Agora Deus, Ana Maria Deus, o guarde para o amor Deus, é Santa Maria E na terra o seu amor Canta Maria Como eu queria Dar outro beijo Cantar o meu desejo Ai, como eu queria Canta Maria Canta alegria O meu veria Beijar a sua boca Sentei você O meu veria Beijar a sua boca Dizendo em você Música 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 TV Jampa Bem pertinho de você Em todos os momentos Sejam bem-vindos Jampa Notícias O jornal que você confia